Foi o amor que fez você amar Eu sei Que esse amor vai fazer você voltar Eu espero Que a saudade bota o meu coração Quando Ela manteve as terras do de novo E agora Estou sozinho reclamando sua ausência Na estância nos tempos de tocar Lembrar de mim E saber que é indeciso E agora Estou sozinho reclamando sua ausência Na estância nos tempos de sobrança Lembrar de mim E saber que é indeciso Uma E aí E aí E aí E aí Amém.